Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e o curso local de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria, um encontro na tarde de ontem reuniu estudantes, professores e produtores rurais, onde a pauta central foi um curso sobre irrigação de solos em diversas culturas agrícolas. Tudo isso faz parte de uma consultoria que está sendo ofertada aos agricultores. Quem está à frente dessas atividades é a professora Zanandra Oliveira e também o professor Ezequiel Sareta. Eles estão desenvolvendo uma série de encontros que visam aliar teoria e prática, tanto no campus da Universidade em Cachoeira, como também nas propriedades rurais. O projeto atende atualmente 10 produtores, mas este número pode aumentar, tendo em vista que a ação oferecerá subsídio e também teoria e prática a campo. Isso, nesse primeiro momento até 2023, mas nada impede que a gente dê uma assessoria, acompanhe esses agricultores de uma forma mais particular, é totalmente viável. E esse projeto é só o início, depois a gente com certeza vai ter outros projetos para poder dar essa assessoria dentro da realidade que a gente precisa atender, das necessidades da região, do aumento de produtividade, até de viabilidade de produção em algumas culturas. Ainda, de acordo com a professora Zanandra, as atividades serão desenvolvidas ao lado do produtor e seguem até 2023. Isso, a gente busca acompanhar o produtor, deixar o produtor depois autônomo. No primeiro momento a gente acompanha ele, no momento que ele já dominar toda a técnica, e nós, até 2023, esses produtores já vão estar trabalhando aí sozinhos, já com conhecimento e toda a tecnologia. Eu trabalho com pesquisa na área de irrigação, desde que eu cheguei aqui em 2016, e a gente vê que isso traz muito resultado positivo. Então a gente quer aproximar cada vez mais o produtor, a universidade também, vocês estão vendo assim, a gente tem um campus aqui agora novo, toda essa estrutura, a gente quer também que o produtor seja partícipe desse projeto, dessa instituição que é o FSM. Quem também participou do evento foi o secretário da Agricultura de Cachoeira do Sul, Fernando Cantarelli. Ele validou a parceria da pasta com o projeto e ainda destacou a importância para o produtor. Nós da Secretaria da Agricultura, quando fomos procurados pela UFSM, pela professora Zananda, para firmar uma parceria nesse projeto de irrigação, já identificamos que isso é uma das melhores alternativas para uma continuidade, para uma regularidade de produção. O nosso clima continuamente, a nossa região é atingida por alguma diversidade climática e uma das maneiras de nós minimizar ou mitigar essas perdas na produção é o processo de irrigação. Estamos procurando produtores de diversas cadeias produtivas. Então nós temos produtor de hortifruti e grangeiros, produtor de leite, produtor de nogueira pecã, produtor que vai produzir uma pastagem artificial ou para bovinos ou para ovinos. Então assim nós conseguimos, através das diversas metodologias de irrigação, os sistemas de irrigação, atender todas as cadeias produtivas com produtores, vamos dizer assim, piloto. Exemplos para que outros produtores que trabalham naquela mesma atividade consigam adquirir o conhecimento e a UFSM disseminar esta informação. Uma das motivações da criação do projeto, ainda no ano passado, foi a baixa ocorrência de chuvas, o que gera sempre uma preocupação maior aos produtores. Esse projeto iniciou no ano passado. Nós estamos passando por terceira laninha consecutiva, então chuvas abaixo da normal climatológica. Então são anos mais secos e que o produtor tem aí na irrigação uma alternativa para melhorar a sua produtividade e a sua renda. Ainda nos objetivos do projeto, está a parte de peças e alternativas, as quais é importante repassar ao produtor. A gente tem muitos alunos envolvidos, coordenados pela professora Zanandra, quando dessas visitas mais a campo, mas eventualmente a gente atende também por telefone, por WhatsApp, por e-mail. É bem comum a gente dar esse atendimento a todos que necessitam. Mas sim, os professores coordenam e os estudantes estão todo dia envolvidos no projeto.